Ai, que emoção, que emoção. O meu nome é Jack, eu tenho 22, quase 23 anos. Quem me conhece diz que eu sou uma pessoa super extrovertida, que eu gosto de beber, sou bêbada, festeira, divertida e que eu gosto de ser o centro das atenções sempre. E é verdade, eu gosto. Quero ver se é verdade que são todos bêbados, tão divertidos e tão festeiros e tão tudo que eles dizem ser. Porque é claro que quando eu chegar, vou ensinar como se faz. Eu imagino que eu vou chegar na casa e as garotas vão me odiar. Porque em todos os lugares, as garotas me odeiam e eu cago. Eu me considero uma pessoa bem problemática, mas é claro que eu não saio falando isso por aí. Eu gosto de confusão. Eu nasci pra isso, pra curtir. Acho que eu trouxe malas suficientes pra três meses de férias em Paris. Eu vou deixar isso aqui, acho que alguém me buscar, né? Tem um monte de escada. Eu deixei as minhas malas lá e que alguém traga pra mim. Será que eu sou a primeira? Ou não? A casa é linda, bem do jeito que eu imaginei. Alice no País das Maravilhas ia ficar com inveja. É, eu gosto de botar um pouquinho na... E aí, como é que vai? Oi. E aí, beleza? Entrou a Jack e a primeira impressão que eu tive foi... Ai, uma criança, que saco. Tenso, né? Oi, achei que eu ia ser a primeira a chegar. Como é que é? Caraca, é claro que não. Oi, qual é o seu nome? Carol, muito prazer. Oi, eu sou a Jack. E aí? Chega aí, entra aqui. Oi, você pode me ajudar? Com o quê? É que... As malas? É, por favor. Claro que a gente pode, como vai? Ai, valeu mesmo, é Jack. Meu irmão, eu vim aqui só pra beber. Eu quero beber até cair, não pra trabalhar, entendeu? Não começa a me pedir pra carregar a mala. Eu posso até ajudar, beleza, mas não exagera. Não, são só três. Muita roupa, hein? É, tá bom. Tá muito calor, tira um pouco disso. Ai, dá pra gente logo pegar as minhas malas? Calma aí, calma aí, calma aí, já. Que se foda a mala? Temos que botar ordem nisso aqui. Sim, 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 sim. Ai, pode me ajudar com as malas? Eu vou te falar. Pronto, toma. Vai lá, Jack. Oi, sou a Isa. Desculpa, qual o seu nome mesmo? Ai, é? Oi, meu amor. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a Isa foi se todas as meninas parecerem com ela, não vai ter concorrência pra mim. Eu não sei o que foi, mas... Tipo, essa zinha acaba de chegar e não tem nem cinco minutos e já não suporto ela. Agora sim, já toma o segundo. Não, não, deve. Não, não, não me leva, não. Não, vem cá. Eu não quero ficar carregando meada nenhuma. Ai, vem. Eu não tô aqui pra carregar a mala, minha filha. Vem você, ele tá vendo. Ele sim. Eu não. Tchau. Eu não carrego porra nenhuma. Ai. Eu tenho a ligeira impressão que essa louca veio querendo brigar. Ela está querendo que eu vire burro de carga. Eu já saquei já. Olha, querido, reclama. Mais parindo pegar as malas. Não quero nem saber. Eu já vou logo avisando que todos os homens da casa vão ser meus servos. Não gostei dela. Vamos ver. Eu não sei quem é essa zinha, mas como assim obriga a ajudar com as malas dela? Me deixaram sozinha aqui nesse bar. Vou ficar aqui esperando só pra ver. Empurra, empurra. E eles fazem o que a vaca quer. Meus parabéns. Minhas técnicas nunca falham. O que eu digo e o que eu quero acontecem. Sempre. Essa é a minha cama. Ah, eu quero aquela. A sua devia ser essa. Claro. Você tem uma ideia que é essa? Isso. Isso. Se quer evitar briga, não toca nessa cama. É a única cama que tem isso, não é verdade? Sim. Ah, falar sério. Tem que ser minha. É claro que eu tenho que ficar com a melhor cama, o melhor quarto, o melhor tudo, porque a melhor sou eu. Agora sim, meus amores, olhem só essa maravilha. Um iate de 189 mil pés. Nem Gustavo Lima, nem Neymar Júnior, nem ninguém vai chegar com tanto estilo como nós nessa carruagem. E vamos lá, meus amores, enfim, a bunda nessa banana aí, pra que eu possa dar umas boas risadas. Se embora, equipe! Dá um shot aí, porra! Ai, caceta! Ai, que merda! Vamos, vamos! Por que não pegou a cama mais bonita? Quero evitar brigas desnecessárias. Mas por quê? Pela cama? Com a Karim, gata. A Isa não me conhece. Acho que ela não gosta de criar problemas, mas eu adoro. Então a Karim vai querer ficar aí? Eu quero fogo no parquinho, eu quero. Mas sai dessa cama, porque vão te tirar dela e vai se meter em briga desnecessária. E eu vou aconselhar Jackie a continuar batendo o pé assim. E que seja firme pra não tirarem a cama dela. Ah, fala sério, eu quero mais é que se foda. Eu cheguei primeiro, a cama é minha. Eu não vejo problema, eu vou ficar aqui. E se ela não gostar, depois a gente resolve. Ah, se ela encher o meu saco, eu empresto pra ela. Comigo é o contrário. Elas não imaginam o problema que elas estão se metendo. Mas, cara, te aviso que... Gosto quando tem briga. Gosto de ver fogo no parquinho, sem eu estar no meio.